Aí pessoal, bom dia. Mostrar alguns comandos aí da Mercedes Nova. Você fala... Olá Mercedes. Como posso ajudar? Ar-condicionado 22 graus. Ok, estou ajustando a temperatura em 22 graus. Olá Mercedes. Sim? Abrir persiana do teto. Ok, estou abrindo a persiana no teto corrediço. Olá Mercedes. Sim? Fechar persiana do teto. O que você deseja fazer? Fechar persiana do teto. Ok, estou fechando a persiana no teto corrediço. Caramba hein, ainda vou comprar um desse. Olá Fusca? Olá Fusquinha? Pia da puta, está surdo.